Galera, agora são 3 horas da manhã, eu tô aqui com a minha amiga Mileninha. Oi, galera. Gente, é o seguinte, os nossos pais saíram pra comprar pizza, foram buscar pizza, e são quase 3 horas da manhã e eles não voltaram até agora. E a Milena falou, vamos fazer slime pra gente se distrair e tal. E eu tô muito nervoso, porque eu não tô conseguindo ligar, por causa que eu tô sem sinal no meu celular. E eu não sei o que tá acontecendo, e eles não voltaram até agora. Mi, seu celular tá tendo sinal, alguma coisa? Não, e tá acabando a bateria do meu celular. E agora? Milena! Felipe, onde é que tu tá? Meu Deus, calma, tô aqui, calma, 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 calma. Liga a antena. Oi. Oi. Fê. Pagou a Luís aqui na casa? Foi você que apagou a Luís, né? Não, tá, tô sentada ali. Mi, você sabe da história do chamador de conhecimento? Felipe, eu não toque nesse assunto, que eu já tenho medo. Esse chamador de conhecimento que você estiver aqui na casa? É tudo que traz o chamador de conhecimento pra cá. Ele nunca veio aqui pra casa, mas é você que traz ele aqui. Eu não tenho culpa se ele vier atrás de mim por causa da luz, né? Calma, vamos ver. Vamos ver, vem comigo. Mi, calma, deixa eu ver se a câmera vai dar foco. Não tá gravando por causa que tá à noite. Calma, deixa eu ver se eu faço perfeito. Mi, vamos ver se a porta tá trancada antes. É o único jeito. Mi, e se alguém eu troquei? E se alguém eu troquei? Isso é sério. Não, calma, a casa tem três andares, é só a gente ir pra andar de cima e deslame. Mas vamos primeiro fazer uma ronda. Selena! Você? Não, eu tava aqui, eu tava aqui até agora. Gente, meu coração, calma, calma. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não pode, ele, não pode, mas eu posso. Mi. A gente tem a mochila na casa. A gente tem a mochila na casa. Porque eu não posso deixar a mochila na casa. Eu tô ganhando. Pra ver, eu tenho a mochila na hora que ele pegue sempre sem estar no perto. Mas eu não sei o porquê que ele tá atrás das LoLs, entendeu? Eu não sei o motivo. Você trouxe outras LoLs? Eu trouxe o Punk Boy. Ah, tá. Aí você tá pedindo por jogadores desconhecidos, vem aqui. Mas eu não tenho culpa, eu não sabia que ele ia ter isso pra balneário, né? E agora? Vamos subir? Você tá ouvindo esse barulho? Tá vindo lá na piscina do último andar. Eu te contei que eu ouvi risada do Itchacoisa também na garagem na minha casa. Eu não sei se é o Itchacoisa, se os chamadores não conhecendo o que tá aqui. Ai, Felipe. Mi, eu não sei de verdade. E agora? Agora o que nos resta é descobrir o que que tá acontecendo. Você acha melhor a gente subir? São três... Ai, tá fazendo barulho no segundo andar, menina, é sério. Ai, Felipe, vamos fazer o seguinte. A gente liga, a gente fica paradinha aqui sentado. A gente liga pra minha avó, ela vem até aqui. Só que a gente já tá sem sinal no celular, eu não sei o que tá acontecendo. A cozinha tá trancada, então não tem que um chão do desconhecido tá lá. Eu acho que ele tá no segundo ou no terceiro andar. A gente vai ter que ir lá pra descobrir. Milena, Milena, você ouviu essa risada? Felipe, eu tô com medo. Não deve ser o chamador desconhecido que tá aqui nessa casa. Felipe, será que é o Itchacoisa? Eu ouvi risada e não sei se é. Felipe, olha pra mim. Milena. O que? A risada, Milena, é ele. Vai, 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 vai. Vamos subir, então. É a melhor coisa que a gente faz. Felipe, tá vindo o barulho da piscina. A gente tem que achar um jeito de, sei lá, enfrentar eles, sei lá, alguma coisa. Já sei. Que foda? Você tem uns nerfs aqui, a gente leva os nerfs, olha só. Olha o cara, a luz tá piscando. Não apagou a luz. É ele que tá controlando a luz da casa. Ai, Milena, agora. Temos duas munição a menos, olha só. Tá, mas e se ele estiver no terceiro andar e não no segundo andar, o que a gente vai fazer? Milena, eu tô ficando assustada. Real, real. Então, real, tu não é sério? Isso nunca aconteceu, de verdade. Sério, eu tô chocado porque é na garagem da Nesmoji. E o... Sim, na garagem você não se... A Belinha tá aqui, não tá? Ai, meu Deus, a Belinha, ele pegou a Belinha. Não, a Belinha consegue sentir, saber onde ele tá, a gente precisa achar a Belinha antes dele. A Belinha, tipo, sei lá, é uma solução pra saber onde ele tá. Vamos pro segundo andar. Sim, eu vou na frente. Vai. Agora é o seguinte. A Belinha, corre! Corre, Mi, corre, corre! A Belinha, Belinha! Belinha, onde você tá? Ela tá aqui. O que aconteceu, Belinha? Ela viu alguma coisa pra ela gritar. A Belinha, você tá bem, ó. O que você viu? Não tem nada aqui, gente. Mi, os quartos estão fechados. Belinha, Felipe, a Belinha tá andando lá pra cima. Será que o chamador desmulacido ou o Itch tá lá? É a risada do Itch, o chamador desmulacido. Gente, Milena, Milena, se ele não sabe que as Loz está aqui, vamos pegar elas correndo pro quarto. Corre, corre, corre. Corre, corre. Consegui. O Itch não vai conseguir pegar. Ah, Mi, você não sabe quem que eu trouxe pra cá. Quem? Na Queen, Vi. Que? Sim, Vi. Eu acho que a Belinha tem que ir atrás do Itch, uma vez que o Itch também não conseguiu pegar ela. A Belinha não para de olhar pra lá. E eu não sei se ela tá dando mensagem pra gente agora, porque o que acontece é que a gente tá sem sinal no celular. Mi, eu acho que a Belinha tem que saber o que tá mostrando a Belinha, se a gente ir lá. Eu sou do Itch. Deixa eu ir pra ele na frente, porque eu vejo mais alguma coisa. Você não se ouve comigo? Não vai, ele me manda na frente aqui. O que que eu fiz? Eu tô fazendo com você. Cuidado, Mi. Aqui é o terceiro andar. Tá um vento. E se a gente não dá alguma coisa, Mi? Eu tô vendo. Eu não sei. Não, calma. Tá fazendo barulho na água. Tô ouvindo. É uma piscina. Ali, Fê. Tem alguma coisa aqui. Mi, onde você tá? Aqui, isso aqui. Tem alguma coisa na água. Fê, tem alguma coisa lá. Além da glória de licorne. O que que é isso daqui? Peraí. Pega o glória do nosso manhã. O que que é isso? É uma concha. Pera, eu sei o que que é isso daqui. É a concha que vem na LOL Pérola. Por que que ela veio parar aqui? É Pérola? A LOL Pérola, a LOL Freia. Por que que ela veio parar aqui? Pera, onde ele tá? Aonde ele tá? Eu acho que ele escalou, ele caiu mal. Lá. A risada. Era ele, Mi. Eu acho que ele foi pelaquela escada lá. Seguinte, vamos sair daqui e se trancar na sala. Eu acho que é mais seguro. Felipe, calma. Vou primeiro. A gente vai reduzir. Se ele já foi, não tem como... E se ele decidir entrar? Vamos trancar tudo enquanto a gente tem tempo, Mi. Corre. Felipe, então tranca tudo. Tranca tudo, tranca tudo. E se ele tá vindo por lá, ele entra por aqui. Eu já sei. Os barulhos, Mi. Os barulhos que a gente escutou. Foi tudo ele tentando entrar na casa, que ele tava no último andar. Peraí. Vamos fechar aqui, calma. Vamos trancar aqui, porque daí ele não vai conseguir entrar, ó. E vamos tirar a chave daqui também. Agora já tá trancado, Mi. Mas agora a pergunta é... Se não tem ninguém na casa... Então realmente o Itchacoisa tava aqui, ou era o chamador desconhecido, mas o porquê que apareceu a concha da lão sereia aqui? Eu não sei, Felipe. E agora? Galerinha, o que vocês acham, gente? Vocês acham que era o chamador desconhecido, ou se era o Itchacoisa? Comenta aqui embaixo pra gente, porque a gente não sabe. Se você viu alguma coisa durante esse vídeo, comenta aqui também, porque a gente não viu e tá tudo escuro aqui. E a luz não apagou, a gente não tá conseguindo acender, então a gente não sabe o que realmente tá acontecendo. Gente... Ele tá atrás deles. Mas eu não sei o porquê que a concha apareceu. Será que é um sinal de alguma pista, alguma... Felipe. Não tem nada aí dentro. É um sinal. O que será que ele quer com a concha? Ou será que o Itch tá querendo ajudar com as chamadas? Eu não sei. Galera, comente aqui embaixo a continuação desse vídeo que vocês querem saber. Um big beijo pra todos vocês. E com Deus, que Jesus ilumine meu cérebro dedicado. Eu tenho uma teoria. Vai que o Itchacoisa, e é nosso amigo, e ele quer nos ajudar. E o chamador desconhecido é o inimigo dele. Eu não sei. Porque o Itchacoisa uma vez mandou mensagem pra mim, falando o seguinte, que o chamador desconhecido nunca tinha conseguido pegar as LOL. Só que ele veio atrás de mim por causa da figurinha da Copa. E você tem mais de 100 pacotinhos na sua mesa. Será que ele não queria fazer uma troca? Vamos ver onde tá as figurinhas. Galera, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um big beijo pra todos vocês. Tchau, até a próxima. E agora a gente vai ver as figurinhas da Melina. Corre, será que tá aqui ainda? Corre. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.